Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como trocar o registro de gás de cozinha. Eu já vou adiantar para você, a melhor marca é a da marca Aliança, tá bom? Se você precisar comprar, o link vai estar na descrição. Eu vou estar abrindo aqui esse registro e você pode pesquisar na internet aí que você vai chegar à conclusão. A Aliança é a melhor marca de registro de gás, é a que está há mais anos no mercado fabricando e a maioria do pessoal que está lá gás vai fazer indicação dessa marca, beleza? É uma marca de extrema qualidade, vou estar mostrando os detalhes aqui. Essa marca tem 5 anos de garantia e depende do tipo que é o seu fogão, beleza? Esse é um fogão comum 4 bocas, essa aqui serve para até fogão 5 bocas. Então é bem fácil estar trocando, requer alguns cuidados que eu vou estar explicando para você. Então vamos para o vídeo. Assim como o registro, a mangueira também tem validade e é muito importante para que você use uma nova. Nesse caso aqui, a mangueira tem 5 anos de garantia. Não tem a data de validade, mas tem a data de fabricação. Foi fabricada em 2022, então vale até 2027, beleza? E também vem as presilhas, tá? Tem que ser presilhas novas. Você tem que comprar um kitzinho novo para evitar problemas de vazamento, beleza? Beleza? Então está na hora da instalação. Vamos pegar o registro aqui e vamos estar encaixando a mangueira no lado aqui, beleza? Isso aqui você pode encaixar seco ou se você tiver dificuldade, você pode usar um pouco de água ou quem sabe até um pouco de detergente, tá? Mas aqui encaixa certinho, é assim mesmo, tá? Só um pouquinho de força e vai dar certo. E aqui você vai colocar a braçadeira e você vai apertar com uma chave de fenda, tamanho médio. Você também pode tentar apertar com um alicate caso você não tenha, mas o mais recomendado é só encostar, não tem que fazer muita força, beleza? Até porque o encaixe aqui é preciso. Então a gente aperta até encostar. Aqui terminei, apertou bem, encostou, rodou, beleza? Finalizou, rodou com a mão, não está rodando? Está perfeito. Agora vamos instalar a parte do fogão. Aqui o esquema é o mesmo, tá? Encaixar aqui a mangueira, colocar a braçadeira antes para você não esquecer. Aqui é a mesma coisa, você vai apertar e empurrar para cima. Essa parte aqui é um pouco mais dura, beleza? Mas é como eu te disse. Você pode usar um pouco de água para dar uma lubrificada ou então um pouco de detergente. É normal ser um pouco duro, beleza? Vou estar usando aqui as duas mãos. E você tem que encaixar bem o suficiente para a braçadeira conseguir prender bem a mangueira, beleza? Então vê o vídeo aí. Aqui já é o suficiente, está vendo? A braçadeira tem que apertar certinho, aproximadamente uns 3 centímetros. É simples, pega a braçadeira e coloca ali. Se você ver que vai dar um bom aperto, vai encaixar bem, olha. Coloca aqui no meio mais ou menos e vamos encostar. Não precisa apertar muito, tá? Encostou e a mangueira não roda, não rodou, está perfeito. E aí 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 Aqui já tá quase finalizado, só vou apertar um pouco, ó, rodou com a mão, ó, aperta a mão um pouquinho, aí rodou com a mão, se a mangueira não rodar é porque tá perfeito, beleza? Então vamos aí ver como é que ficou a instalação, e agora a gente tem que encaixar no botijão de gás, beleza? Então vamos fazer isso. Bom, já peguei o botijão de gás, é interessante que você remova essa etiqueta plástica aqui, beleza? Tem que remover, eu vou mostrar pra você o porquê. Retira essa etiqueta plástica aqui, porque tem uma válvula de segurança e essa etiqueta aqui pode atrapalhar o funcionamento da válvula, remove. A válvula é esse pino aqui, é uma panela de pressão. Pro botijão não explodir, no caso de incêndio ou alguma falha, essa válvula vai abrir e o gás vai sair somente por esse buraquinho, pra evitar uma explosão. Feito isso, a gente vai encaixar aqui o registro aqui no botijão. Não precisa ver da rosca, não precisa nenhuma gambiarra. Do jeito que tá aqui, você vai encaixar. Já tava me esquecendo, mas pega aí uma esponjinha e detergente, pra que a gente possa fazer o teste se tem vazamento ou não, beleza? Chegou a hora da instalação, vou posicionar a câmera bem perto aqui pra você ver os detalhes. Aqui é o seguinte, ó, a rosca tem que tá limpa, não precisa ver da rosca, não precisa de nenhuma gambiarra. Do jeito que tá aqui, a gente vai rosquear. Vou posicionar a câmera aqui, de uma forma que pegue bem. Ó. Eu fechei o registro aqui, mas não precisava não. Eu só faço isso pra não ter vazamento de gás, caso tenha vazamento, ok? Se você usar um pano, fica mais fácil, não vai machucar sua mão, também não vai escorregar. Então, eu gosto de apertar aqui com a mão, não precisa de nenhuma ferramenta. Depois, você pega um pano e aperta mais um pouquinho. A força da sua mão é o suficiente, não precisa ficar usando chave e nada além disso. Encostou, é o suficiente. Tá vendo? Encosta com a mão. Então, se quiser fazer um pouquinho de força, usar o pano, não precisa de ferramenta e de nenhuma chave específica pra isso. Então, aqui tá feita a instalação. E agora, vamos verificar se tem vazamento. Agora, a gente pega a esponja junto com o detergente. Vamos passar um pouco aqui com água também. Vamos fazer bastante espuma. Porque a gente vai verificar se tem vazamento ou não. Se tiver vazamento, essa espuma aqui vai soltar bolhas. Ó. Vou começar primeiro pela parte de baixo. A conexão entre o botijão e o registro. Essa é a parte que geralmente que dá vazamento. Então, essa é a parte aqui que a gente tem que começar e fazer com bastante cuidado, prestar bastante atenção. Eu tô fazendo aqui, tô verificando. E, a princípio, não tem nenhum vazamento. Vou pegar a câmera aqui e mostrar pra você o detalhe, ó. Tá vendo? Não tem nenhum vazamento. Ó. Nenhum vazamento. Quando tem vazamento, essa espuma aqui fica borbulhando. Você consegue ver de longe. Ó. Veja bem, ó. Não tem nenhum vazamento. Beleza? É isso aí. Agora vamos fazer a parte de cima. Bastante espuma na conexão entre o registro e a mangueira. E você tem que ligar também aqui a parte da chave aqui, ó. Eu acabei fechando. Ó. É só levantar aqui pra cima. Nessa posição. Aí o gás tá sendo enviado do botijão pro registro e do registro pra mangueira. Então, ó. Passa bastante espuma e verifique se tem algum vazamento. Ó. Não tem nada borbulhando. Tá perfeito aqui. Viu só? Agora, a última parte da mangueira. A mangueira e o fogão. Vamos tá fazendo também. Eu vou posicionar a câmera aqui. Bom, eu vou aproveitar e já vou fazer uma limpeza aqui. Porque eu não gosto dessas espumas. Depois, junto com gordura, fica feio. Então, eu vou fazer uma limpeza aqui. Porque não tem vazamento. Então, é só passar um pano seco e retirar toda a espuma. Agora, vamos testar aqui a última parte. Que é a parte da mangueira e o fogão. O procedimento é o mesmo. Pega uma esponjinha com espuma. Detergente. E vamos passar na conexão e ver se não tem nenhum vazamento. Se não tem nenhuma bolinha que tá soltando de gás. Passei bastante aqui na conexão. E pode ver, ó. Tá perfeito. Não tem nenhum vazamento. Não é difícil. É bem fácil fazer esse teste aqui. Agora, que já não tem vazamento. Eu vou tá fazendo a limpeza aqui. Secar com o pano. E vamos fazer o último teste. Que é ligar o fogão. Beleza? Enfim, liguei as quatro bocas. E tá funcionando perfeitamente. Então, a gente concluiu aí a instalação do registro. É importante que você ligue as quatro bocas e também o forno, tá? Pra ver se esse registro tá conseguindo suprir a demanda das quatro bocas mais o forno. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado aí. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário, beleza? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.